Alguém, ele tem a responsabilidade de cuidar desse alguém Talvez se eu fosse chamar um dos maiores pitores aqui Talvez se eu fosse chamar um dos maiores artistas Ele seria capaz de deixar o seu quadro Seria capaz de deixar a sua obra Pra cumprir uma gica conosco Pra nos visitar neste lugar Só que eu conheço um pitor Eu conheço um artista chamado Jesus Cristo Que nunca deixou a sua obra de mão Que nunca deixou a sua especialidade de mão Eu vim aqui pregar para você E dizer que este Jesus Cristo nunca te deixou Nunca te desamparou Você é joga rara Você é algo precioso Deus está zelando de você Deus está cuidando de você Se sinta especial nesta noite Se sinta uma pessoa sem igual Porque foi para isso que Deus te criou Para ser diferenciado Para ser uma nova pessoa Para ser uma nova criatura O Senhor te criou Para ser a diferença nesta terra Para ser a diferença do meio deste mundo pecaminoso O meu Deus te chamou O meu Deus te chamou Para mostrar para você Que por mais que muitos não te dão valor Ele continua te dando valor Ele continua te amando Encerrando de você E por que Ele faz isso? Porque Ele te ama Porque Ele não te criou por acaso Ele te criou como um objetivo Que o objetivo é esse pregador Mostrar para você A glória que me foi reservada Mostrar para você O que está me esperando Quando Ele retornar para buscar Quando eu comecei a pegar A palavra de Deus Eu procurava para mim mesmo Como eu posso falar De alguém que eu não conheço Como eu posso falar De alguém para uma pessoa Sendo que esse alguém Nunca falou comigo Sendo que eu nunca Vi esse alguém Mas hoje eu Hoje eu compreendo Que mesmo sem ver Eu posso sentir A sua presença me tocar Mesmo sem poder tocar nele Eu sinto Ele tocar em mim Mesmo sem eu poder Conversar com Deus Eu sinto que Ele Fala comigo Nas horas mais difíceis Sabe o que acontece Nuitas vezes? O que acontece É que como um quadro de Deus Deus começa a te mostrar Se você for estudar Um pouco sobre a arte Você vai ver Que um quadro Nunca será 100% bom Se não litigar Se não litigar Se não litigar Onde é